O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó